São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amarcam Amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem Amores que amagam São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amagam Deixa de chorar e pense que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e isso e muito mais Porque tudo está louca, louca, louca Chega de chorar, levanta essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Que vai se esforçar e vê se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo morre